Você fala que tá numa boa E existe outra pessoa Seu príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Porque seu coração ainda não me esqueceu Na hora que ele deixa sua boca E vai tirando a sua roupa Dovido você não lembrar de mim Meu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar, eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer E tudo que fez não é amor Na hora que ele beija sua boca E vai tirando a sua roupa Dovido você não lembrar de mim Teus carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem Depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Vai encontrar, eu sei Vai encontrar, eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Música